E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e hoje a gente vai continuar com essa série de Pokémon Roi Adventures. E bom, a equipe tá exatamente a mesma coisa, tirando, sei lá, a Nune que nem era pra tá aqui, mas suave, né? Bom, então vamos bater aqui contra a Mei. E bom, isso não foi um episódio de Let's Go hoje porque eu tenho que treinar um pouco pra passar da... Quer dizer, pra passar do... Da caverna lá. E depois ir pro ginásio tipo Grama já. Eu acho que é essa a ordem, né? Beleza, ainda bem que eu quero aprender o Needle Arm, mano, porque... Finalmente a gente tem um ataque tipo Grama com ele, é um ataque forte de tipo Grama. E olha só, aprendeu o Psychic, mano. Deixa eu ver, mano. Eu não entendo porque ele tem um Dragon Dance e aumenta ataque físico e velocidade, né, mano? Não compensa tanto. Se tivesse um buff só pra velocidade, um Neste Plot da vida, eu até deixava com ele, mas... Dragon Dance não funciona tanto assim. E bom, eu tô gravando um pouco o episódio de Ruim Adventures porque não tá pegando tanto like e... E também porque esse... É, Let's Go tá mais da hora mesmo. Sério, Let's Go é mais divertido, entende? Beleza. Mano, agora que eu percebi, tá faltando um Pokémon só pra nossa equipe, mano. É, é triste. E bom, acho que a partir de hoje mesmo eu vou começar a deixar na descrição os canais parceiros. Por enquanto, canais parceiros. Talvez eu arrume mais, talvez eu arrume menos, talvez eles se matem. Não, mentira. Pegadinha. Tá. Vamos ver o que eles vendem por aqui. Nada tão importante, eu acho, né? É. Pelo visto, nem tentações. Sério, eu vou passar aqui outro dia. Tá. Não, é tipo quando a sua mãe fala que eu ia comprar um brinquedo pra você. Na volta. Ai, na volta. Na volta é um tempo que não existe. Mas se você volta... Pensa numa alegria, mano. Pensa na alegria de uma criança, mano. Você fica feliz de ver, velho. Você fica feliz de ver você naquele espelho que tem lá. Mentira. Não tem espelho, eu acho. Mas, nossa, mano. É uma felicidade, mano. Quando sua mãe realmente volta pra comprar. É um... É um presente de Deus. Tá. Agora... Eu não lembro como é que vai... Eu não lembro como é que vai lá pra baixo. Lembrei. Tá. Eu falo que não lembro e do nada lembro, mano. Eu sou uma lenda, mano. Na moral. Tá. Beleza, agora... Eita. Ah! O que a gente tem que fazer mesmo, velho? Pô, eu esqueci. Vamos tentar ler o que tá escrito aqui. Se o máximo medígio que visitasse é o museu. Ah, é. Museu. Onde é que fica o museu mesmo? É... Ah, aqui embaixo, né? Eu acho que é aqui. Será que é você? Será que é você? Será que é pra mim dar fly? Deixa eu ver se é pra mim dar fly. Voelo. Cadê Slateport? Estádio... Acho que é aqui, mano. Será que é aqui mesmo? Bom, agora tem que falar com o cientista, eu acho, né? Sim. Aí a gente entra aqui no coisa... Eu não lembro se isso aqui é o museu. Mas, é. Agora aqui tem o pessoal da Team Magma. Que saiu. Agora é só voltar lá pra Lili Cove. E... É, é só voltar e voar pra... E... Provavelmente já vai fazer a quest dele. Eu já vou chegar em... É... Na... Na última cidade, lembra? Sem ser a cidade da Liga Pokémon. Aí eu já vou ficar lá com um ponto pra fly. Deixa eu ver se já pode descer. Não, ainda não. Putz, mano. E agora? Acho que a gente tem que vir por aqui, né? Aqui embaixo. Acho que é alguma coisa desse tipo. Tá bom? Não, ainda não. Beleza. É... Então, onde seria? Não faço ideia de onde seria. Mas eu deveria saber. É... É... Eu realmente não me lembro. Eu sempre me confundo nessa parte, velho. Bom, mas agora a gente tem que voar pra todos os lugares. Pra saber onde a gente tem que ir. Cadê? Aqui não é... Obviamente não é por ali. Tá bom, mano. Eu esqueci aonde a gente tem que ir. Tá bom. Eu vou ter que ver no YouTube mesmo. Beleza. Já descobri pra onde a gente tem que ir. E é na cidade mesmo. A gente tem que vir aqui. E fazer uns desafios. Bom, vai ser umas batalhinhas só. Aí já... Olha, Gorebs. O Forebs, mano. Mentira. Tá... Que bicho, velho. É sério isso? É sério isso, cara? Tá bom, né? Gorebs novamente. Psyche. Suave, mano. Muito mais tranquilo do que favorável, mano. Beleza. Plus low. Eu não sei como é que fala o nome desse Pokémon. Se é plus ou plus low. Sei lá, mano. Mas eu também não ligo muito pra isso. Eu não gosto muito dele. Agora Minum. Vai lá Swampert. Swampert. Dá um ataque que eu acho que... Ah, que... Que dá um ataque tipo ground pra destruir esse Minum. Fazer ele deixar de existir. Beleza. Agora a gente vai ter que enfrentar o Juan. Que é um... Que é um líder de ginásio. Poison Gas. É, morri. É triste, mano. Mas é a vida. Beleza. Olha. Poupou um pouquinho, hein. Beleza. Jout tem um... É... Vai lá Swampert. Beleza. Earthquake. Boa. Quer que tenha nível 58. Ainda bem, né? Beleza. Aí ele vai ficar falando um monte de coisa. Aí, mano. O pior é que eu acho que depois a gente vai ter que ir... Pro... Pro Safari Zone, né, mano? Mas eu não lembro como é que pega o... Pokeblock case. Mas não deve ser tão difícil. Mas deixa eu ver se... Deixa eu ver se a gente tem que pegar mesmo. Porque eu não lembro. Eu tô com a memória meio falha. É. Provavelmente a galã que participaria e eu não desafio. Hum... É verdade. Vou ter que voltar ali de novo. Beleza. É... É bem... É bem fácil, na verdade, pra pegar. É só você ficar... É só você ir na Safari Zone. É só você ir pra lá mesmo. É literalmente ir pra lá e falar. Com todo mundo. Porque aí você vai perceber que a gente dá o... O item lá. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Ah, nossa, mano. Esqueci do Roundor também, velho. Caramba, eu tenho Alzheimer, eu acho. Ah, beleza. Tanto faz. Agora é só... É literalmente. É só falar com ele. Que você ganha Pokeblock case. Pronto. Aí agora é gastar 500, né? Beleza. Aí é da 30. Safari Ball. Beleza. É... Se vocês quiserem capturar Pokémon, tem bastante Pokémon por aqui. Eu acho que aqui tem Heracross, hein, mano. Eu não me lembro, mas eu acho que aqui tem Heracross. Vamos ver o que eu acho aqui. Odish não gosta tanto assim. Ah, por que que eu peguei? Ah, tanto faz. Fora que eu já tenho Pokémon tipo Grama, então... Ah, a mochila tá cheia de novo. Que triste, cara. Beleza, mas agora eu não lembro o caminho, mas vamos chutando o caminho mesmo. Aqui, ó o Heracross aqui, mano. Vamos tentar capturar, né? É, eu disse aí, vamos tentar capturar você, Heracross. Capturamos um. Beleza. Tomara que ele venha com uma nature boa. E, é, eu só quero isso. Que ele venha com uma nature boa mesmo. Que forte eu já sei que ele é. Se ele vier tipo um adamante, que eu acho que é firme. Se eu não me engano é firme, que é em espanhol. Tá bom, mas agora eu não lembro qual o caminho. Deve ser por aqui. Eu lembro que ficava numa parte de cima o cara que a gente tem que falar. Eu acho que a gente tá chegando já. Nato. Tá bom, é... A gente tem que caçar aquele cara. É... Beleza. Um Oddish. Aqui, achei ele. Ah! Sério que o meu espaço acabou bem nessa hora, velho? Ó, que triste, mano. Sério, mano. É muito triste isso, velho. Mas o bom é que a gente já sabe onde a gente tem que ir. Ó o Pikachu aqui. Eu lembro que no Omega Ruby Alpha Safira... Eu não lembro se foi lá, mas tinha uma Safari Zone que eu usei um Pikachu. Ou no Emerald, eu já não lembro agora. Aqui. Beleza. Beleza, aí já falou do Galan. Agora é só ficar andando mesmo. Vamos ver os Pokémon que tem aqui na Safari Zone, né, mano? Ó, tem o São Paulino até. Tá, é... High Horn. Não necessito, não. É, vamos... Vamos só andar mesmo aqui. Caramba, aqui tem Raidon também, mano. Ah, tem praticamente todo mundo. Então, vamos voltar pra lá mesmo. Fazer o máximo... Olha, tem Dudu. Maneiro, velho. Beleza. Ó o São Paulino, velho. Caramba, tá infestado aqui, velho. Eita, nós. Aonde é que eu vim parar, mano? Tá pra ver, velho? Ele morreu. Não, ele morreu não. Ele tá dormindo mesmo. Beleza. Vamos ver o que eles falam aqui. É, ele não fala nada, não. Aí, pronto. Bom, chegou o tempo. Agora é só voltar pra lá. Eu vou usar o Fly mesmo, pra perder menos tempo. Beleza, agora sim. Acho que a gente tem que voltar pra falar com o Juan. Agora... É, vamos voltar aqui e falar pra ele que a gente pegou. Agora sim a gente batalha contra ele. Não, agora sim, velho. Vixe, mano. E agora, velho? Será que... Ah, ainda bem que ele errou. Obrigado. Beleza, Shadow Ball. Ah, dá mais um. É, vamos ver o que ele vai colocar agora. Agardei Vor. Hum, é arriscado. Mas vai lá, Cacturne. Fenty Attack. Boa. Ping Missile. Será que dá bastante? Não. Tanto faz. Fenty Attack. Outro Fenty Attack. Boa. Beleza. Lapras. Lapras, Lapras, Lapras. Eu vou usar ele na série de Let's Go. Pronto, um spoiler. Tá bom, agora ele tem que errar esse S-Bing. Pera aí. É... Por favor, erra, mano. Ele não vai errar, né? Ah, suave. Beleza, deu erro de memória de novo. Isso é triste. Eu nem sei se vocês ouviram direito o que eu falei no começo, mas... Tanto faz. Mas o importante é falar que deu erro de memória mesmo. Beleza. Ah, o Share Code ele pode errar. Boa. Erra de novo. Ah, ele deu S-Bing, mano. Quem sabe? Coloca o Swampert. Que ele aguenta. Earthquake. Boa, mata-mo Lapras. Beleza, agora um Kingdra. Não tem um ataque do tipo Fada. Infelizmente. Mas o Latios, ele consegue vencer. Psychic. Nossa, dá um Luster Purge. On-Fly. Verdade. Psychic. Hum, que droga, hein, velho. Mas acho que se der outro mata, matou. Suave, então. Beleza. 59 Absol. Ah, Absolvent. Mentira. Penisail. Será que dá bastante dano, mano? É, até que deu. Deu dano pra caramba, pra falar a verdade. Beleza. Oh, 2 de vida. Muito obrigado, Cacturne. Beleza. Cotton Spore. Não, é pra deixar mais lento, né? É, melhor não. Beleza. Bom, vencei um aqui dele. Ah, agora tem outra batalha. É como se fosse uma batalha de ginásio, eu acho. Beleza. Dá um Psychic mesmo ali. Torcer pra ele ser mais rápido, pra dar um Niddle Arm no Mylotic Shiny. Hum, morri. Que droga, velho. E o Swallet. Beleza. Não, 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 não. Não é uma boa ideia, não. Beleza. Mud Water. Não, também não é uma boa ideia. Que triste, velho. Que chato, mano. Beleza. Sola de Bomb. Ah, sério isso, mano? Não. Não, você vai ter que acertar lá, mano. Ah, Swampert. Por favor, mano. Bate nelas. Aê, boa. Aí, né, Nuteus morreu. Nuteus já foi pra vala. Agora, Sola de Bomb. Hum, Recover. Recover é chato, hein, mano. Beleza. Swampert, é. Beleza, agora é só matar mesmo. Morreu. Boa. É, ganhamos. Agora é... Não, ainda não deu o Surf. Ah, a gente já tem o Surf. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostar, não esquece de clicar no gostei. Eu sou o João, e até o próximo vídeo. Ah, e primeiro uma coisa, né? Vamos ver a nature do Heracross. Quando vem o Modest, tá ligado? Vamos ver o Pokémon aqui. Heracross, dados. Osada. Depois vou ver o que é isso. Qualquer coisa ele já vai estar no layout no próximo episódio. Talvez. Então, é isso. Eu sou o João, e até o próximo vídeo. Falou.